Tiago Tesari, meu convidado de hoje, eu queria falar sobre algumas coisas aqui. O pessoal reclama de taxa de lixo e reclama da taxa de iluminação pública. Há razão para essa reclamação em função de que a gente tem um IPTU que está muito defasado? Nós tivemos que... Opinião técnica. Não, hoje nós temos, principalmente, uma taxa de lixo que ela é praticamente simbólica. Ela não custeia nada do serviço. Então, assim, ela está muito defasada. O IPTU que você falou e procede também está muito defasado. E nós temos uma taxa de iluminação pública que está no nível adequado. Entendeu? Qual o serviço? É. O que a gente precisa garantir é o seguinte. Primeiro, a prefeitura foi obrigada a mexer nas legislações de iluminação pública por meio de uma decisão judicial. Perfeito. Ao mexer, a prefeitura precisava dar uma solução efetiva ao serviço. Então, assim, não adianta você cobrar uma taxa simbólica e não prestar o serviço. Agora, no momento em que você cobra uma taxa adequada, que você cobra, que você tributa adequadamente, você precisa trabalhar para garantir um serviço de qualidade. É isso que nós conversamos na Endur praticamente diariamente. Nós temos como objetivo ser a referência e prestação de serviço público de qualidade. Nós não somos quem se alinha que o serviço público nunca será de qualidade. A gente compreende que pode ser. E temos que todo dia trabalhar para se aproximar disso. Diria mais que deve ser. Deve ser. A gente está chegando no final do programa. Eu vou chamar aqui um recado, mas eu quero falar a respeito de cemitérios. E eu não vou falar só do cemitério do Santo Antônio. O que é que existe em relação a isso aqui? Eu vou falar de Porto Farma. A Raiada Economia Porto Farma, que tem o menor preço, tem variedades e tem muitas ofertas para você vir e aproveitar. Olha só, Lave Tan Cálcio com 60 comprimidos, só R$ 14,99. Shampoo ou condicionador Cavalo Forte 500ml, só R$ 24,99. Doralgina com 20 comprimidos, só R$ 4,99. Gastrol 250ml, só R$ 9,99. E Gripal C com 20 cápsulas, só R$ 3,99. A Porto Farma é uma farmácia completa onde você encontra fraldas, suplementos e muito mais. E detalhe, a Porto Farma atende pelo programa Farmácia Popular do Governo Federal, repassando medicamentos de graça para hipertensão e diabetes. A Porto Farma tem quatro lojas para melhor te atender. Tem Porto Farma na Avenida Calama com Rua Andréa, Porto Farma na Mamoré com Rio de Janeiro, aberto 24 horas e duas lojas em Candeias do Jamari. Porto Farma, há 10 anos servindo você. Vem pra cá. Meu querido Tiago, vamos falar de... não, não vamos falar de morte, não. Vamos falar de cemitérios. Guarda. Verdade, verdade. É um tema que a maioria das pessoas não gosta, né? Lidar com a mortalidade assusta, né? Interessante. A única coisa certa que a gente tem na vida, né? Eu pessoalmente gosto, porque a gente... eu não sei se é porque já estamos há algum tempo estudando o tema, mas assim, nós temos hoje na Prefeitura de Porto Velho um procedimento de manifestação de endereço de uma PPP sobre o tema que é gestão cemiterial. Então assim, nós estamos, nós solicitamos ao mercado que nos trouxesse uma solução econômica, técnica, jurídica para o cemitério dos inocentes, cemitério do Santo Antônio e para a demanda dos próximos 20 anos. E para os cemitérios particulares? Não, aí é outra história. É outra esfera. É outra esfera. Então, o serviço público, a gestão cemiterial, nós estamos agora analisando o projeto. Nós temos uma empresa que nos proporcionou, que protocolou para nós um projeto, mas esse projeto é um projeto avançado que necessita de mudanças tributárias, que necessita de mudanças na legislação municipal e está sendo analisado com muito critério, que vai ser algo que vai reger a nossa política de gestão cemitorial pelas próximas duas décadas. Posso sonhar, então, com um forno crematório? Sim. Com certeza? Sim, sim, sim. Cemitério dos inocentes, onde está o Vespasiano Ramos? O túmulo do poeta Vespasiano Ramos. O que é que vai acontecer? Aliás, tem lá o Vespasiano Ramos, mas tem um outro poeta que eu admiro muito mais. O Manelão está lá. Eu vou chamar aqui a FAG, falar de educação, e a gente volta para você me falar o que você pretende fazer com o cemitério dos inocentes. Novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gurgens. Escolha seu curso. Diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Vestibular aberto. Inscreva-se. EAD Centro Universitário Assis Gurgens. Estou com o Tiago Tesari. Ô, Tiago, o cemitério dos inocentes. Mais, o Tonhão. Meu querido Tonhão. Adoro Tonhão. Adoro o nome. O projeto que nós estamos avaliando, ele contempla o encerramento do crescimento desses cemitérios. Lacrar. Exatamente. O cemitério dos inocentes hoje só é possível o enterro de quem já tem jazigo. O cemitério do Santo Antônio está muito próximo do seu limite operacional. E esse projeto prevê a abertura de um terceiro espaço, um cemitério-parque, para atender a demanda dos próximos anos. Que seria... E seria... Vai caber a iniciativa privada à escolha do local adequado e à construção do mesmo. Nada para 160 dias. Não, esse é um projeto maior. Você chegou hoje num dia que eu me lembrei que hoje... Não, é ótimo. Inclusive, eu já estou gravando essa entrevista, porque eu vou ficar tocando ela toda sexta-feira, de hoje até o final do ano, para lembrar todos os compromissos que a gente está fazendo aqui. Bom, então é um domínio da Acre e em Serra. Sim, ele... Na nossa gestão, nós temos, graças a Deus, uma administração muito centrada naquele cemitério, mas não foi o que ocorreu anteriormente. E hoje a gente já não consegue mais trazer ele para as práticas operacionais adequadas, devido a erros antigos. Só uma pergunta. O próximo cemitério, o grande cemitério, mesmo tocado pela iniciativa privada, ele vai ficar do lado da margem direita ou da margem esquerda do rio? Ele vai passar a ponte ou vai ficar aqui? Não, do lado de cá. Do lado de cá. Quer dizer que você não gosta de atravessar o rube de lá. Obrigado, Thiago. Então, ótimo. Olha, amanhã, às oito e meia da noite, a gente se encontra aqui para mais programa Léo Ladeia. Amanhã, eu já... Eu vou colocar uma pessoa com quem o Thiago já esteve durante muito tempo. Mauro Nazif vem aqui para conversar comigo, deputado federal, que foi prefeito de Porto Velho. Uma boa conversa, espero que seja. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.